Chega o nosso momento, da arma de coração, Chega o nosso presidente, toda a administração. Hoje é das estrelas e estrelas. Em véspera das estrelas, Ponte Algada encheu-se de música e vida. Criatividade não faltou nas quadras de quem rima com a mesma facilidade com que canta. Eu nasci com isso, eu já conto há uns 15 anos e depois a experiência vem evoluindo sempre. Desta casa, esse filho, e não seja mais enganos, E que não fico tão perto, trabalho há 37 anos e me chamo Carlos Alves. Ainda que seja uma tradição relativamente recente em Ponte Algada, o número de participantes tem vindo a crescer. Quer sejam adultos ou crianças, todos têm lugar no palco. Viemos dos avios cumprir a tradição, cantar às estrelas com muita devoção. Aos nossos governantes e ao público aqui presentes, escutai com atenção agora a nossa gente. Fomos já há semanas já ensaiar os meninos, foi da nossa autoria que nós escrevemos as quadras e o referão. O tema foi dizendo, até foi compondo, a gente foi vendo se rima, porque tem que rimar. As roupas, nós inspiramos, mas a nossa freguesia é rural e é só aquele traço antigo dos tempos dos nossos avós. Pedimos aos pais que nos ajudassem a vestir os filhos e aqui estamos. Se houve quem fez quadras em jeito de saudação ou agradecimento, houve também quem lançasse desafios. A resposta não tardou a chegar. Muito obrigado pela vossa atuação que nos encheu profundamente o coração. O presidente da Câmara está aqui a convidar todos, mas todos, para entrar. Venham, subam as escadas, venham para o calor, pois lá em cima, lá em cima, a vossa espera, está o nosso amado de cor. O tomar das nossas tradições marcam e assumem uma importância vital na nossa identidade. E assiste-se cada vez mais as pessoas a aderirem e a assumirem para si e para os seus aquilo que são as nossas tradições, aquilo que nos distingue quanto povo. O cantar às estrelas de Ponta da Agada contou com a participação de 14 grupos, trazendo à cidade cerca de 500 cantadores informais.